Fala vovô, parabéns pelos seus 63 anos, Deus continua te dando muita saúde, sabedoria, muita força. Eu quero te agradecer pelo grande pai que você sempre foi pra gente, preocupado com a nossa educação, preocupado em nos encaminhar na vida profissional e também muito obrigado por continuar acreditando no Brasil. Nada na sua vida foi fácil, a gente conta um pouquinho aqui no seu livro, Jair Messias, Bolsonaro, mito ou verdade, como você venceu algumas adversidades, não foram poucas, quando ninguém mais acreditava que você tinha chances e no momento em que muitos brasileiros estão desacreditados no nosso país, que você continue sendo a esperança pra todos esses milhões de brasileiros que assim como eu, eu falo não só como filho, eu falo também como um cidadão, ainda acredito que é possível um Brasil decente. Tamo junto, grande abraço pra você, parabéns!